Nenhuma guerra perderás. Para quem é sábio, o sofrimento e as adversidades da vida só aumentam a sua coragem e a sua vontade de vencer. Ele sabe que os transtornos fazem parte da caminhada e que as dificuldades são essenciais para valorizarem e darem um brilho especial a cada vitória conquistada. Então busquemos do Criador a sabedoria para que não nos falte nos combates a luz que nos direcionará em cada decisão a ser tomada, seja para atacar as hostes da maldade ou nos resguardarmos para tudo fazermos no momento certo, sem erros. Me sinto neste instante, meu amigo, guiado e inspirado por Deus, para dizer-te que sigas em frente sem medo, pois o Senhor está contigo e a grande muralha que surgiu diante de ti cairá, dando-te passagem para que dês passadas determinadas e largas rumo a uma terra que mana leite e mel, teu destino almejado, promessa do libertador em tua vida. A cada tranco e solavanco ficarás mais forte, tomado pelas virtudes que o Espírito Santo derramará sobre ti e nenhuma guerra perderás, pois nenhum mal se susterá na vida de quem possui os armamentos dos céus e a armadura de Deus. Que tua casa seja ungida agora por um orvalho que só quem tem o Senhor no coração é que pode entender o que é e o que Ele faz. Eu creio que tudo na tua vida a partir de hoje mudará para a honra e glória do santo nome do nosso formador, ser revestido de sabedoria e envolvido pelo manto da justiça divina, a fim de que sejas encorajado a ires para o combate e experimentares o sabor do que é vencer uma batalha que todos a tinham por perdida, menos tu que sabiamente não confiaste em carros, cavalos e cavaleiros, mas em Deus, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos.